Desde o momento que eu te vi Meu amor, agora eu vivo juntinho de ti Já esqueci o meu sofrer passado Longe de ti, meu suspiro eu solto E correndo eu volto, mas apaixonado Ah, coração, meu amor Sempre temos apaixonado, não é? Quando estou longe dos braços dela Eu sei que ela também padeceu Quando eu volto de longe eu tô vendo Ela vi correndo para os braços meus Quando estou longe dos braços dela Eu sei que ela também padeceu Quando eu volto de longe eu tô vendo Quando ela vi correndo para os braços Vem, bora gaúcha, meus braços Dois corações que se quer bastante Viver distante é sofrer na certa Quem tem amor ama com firmeza E eu tenho certeza que a saudade aperta E aperta mesmo, barbada Quem tem amor ama com firmeza Esta verdade que eu vou declarar Dois corações que se quer bastante Somente amor que pode separar Quem tem amor ama com firmeza Esta verdade que eu vou declarar Dois corações que se quer bastante Somente amor que pode separar